Fala galera, bem vindo ao meu canal Assuntos de Mercado, aqui quem fala é Bruno Ferreira, professor de matemática. Bom, estamos aqui no portal do Globo para falar a respeito do projeto PIX que começou a ser utilizado hoje. Se você tem interesse no vídeo, fique até o final, vamos lá! ...programado de Scampos Neto. Novo sistema de pagamentos começa hoje, dia 16 de novembro, com 71 milhões de chaves já cadastradas. Bom, o PIX, que é o projeto para poder fazer transferências online 24 horas por dia, 7 dias na semana, incluindo feriados, sábados e domingos, começa a ser ativado hoje, desde as 9 horas desta segunda-feira, já com 71 milhões de chaves já cadastradas. Os clientes que têm algum tipo de relacionamento bancário poderão fazer as transferências e pagamento 24 horas por dia, por semana, sem interferência nenhuma. Entre as novidades para o futuro que traz o projeto PIX, PIX estão saque em lojas, além de pagamento programado, como é feito hoje nos bancos tradicionais. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou do evento, do lançamento desse sistema. Em discurso, ele afirma que o projeto PIX trará mais eficiência nos mercados financeiros e na competição do sistema financeiro. PIX, inclusive, estimulando a criação de novos produtos. A inovação não para. O PIX não para por aí. A gente tem novas funcionalidades. A gente pode falar de cashback, de pagamentos programados, coisas que virão pela frente, afirma Campos Neto, presidente do Banco Central. Mas o que é esse PIX, de fato? É um meio de pagamento criado pelo Banco Central que pode permitir a realização de transferências e pagamentos instantâneos, 24 horas por dia e 7 dias por semana. A promessa é que o novo sistema seja mais simples que os atuais. No caso, seria o TED e o DOC. O PIX começou a funcionar no dia 16 de novembro, hoje, às 9 horas da manhã. Ao falar em cashback, Campos Neto se referia ao saque no comércio que deve estar disponível no ano que vem. Ou seja, você, através do projeto PIX, vai chegar em um supermercado, em uma loja credenciada e vai conseguir fazer um saque em espécie. O saque deve funcionar da seguinte maneira. O consumidor chega ao caixa de um supermercado e diz que quer sacar, por exemplo, R$ 100 com o PIX. O caixa, então, escolhe a opção na maquininha do cartão que exibe um QR Code. O consumidor abre o aplicativo no celular, escolhe a opção PIX e escaneia o código do QR Code, fazendo o pagamento de R$ 100 para o mercado. Depois dessa confirmação, o atendente recolhe o dinheiro em espécie do caixa e dá para o consumidor. Bom, se ficou claro, vamos entender, então, como vai funcionar esse processo. Você vai ter um aplicativo no celular do projeto PIX e nele você vai ter o saldo, o seu dinheiro aplicado no aplicativo. Dessa forma, a loja, através da maquininha, vai gerar um QR Code no valor que você deseja sacar o dinheiro em espécie. Vai fazer essa transação da sua transferência do seu dinheiro que está no celular, no aplicativo PIX, para a loja e a loja vai te dar o dinheiro em espécie. Então, vai ser como você entrasse em uma agência bancária e acessasse um caixa eletrônico e retirasse o seu dinheiro que já está na sua conta. Já a partir do lançamento, o PIX poderá ser usado para transferências e pagamentos, inclusive para a União. Por meio do PagTesouro e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE e a Secretaria de Pesca e Agricultura já estão preparados para receber pagamentos via projeto PIX. E isso vai agilizar muito o processo, principalmente na questão dos pagamentos de boletos, que demoram um, dois, três, quatro dias para poder cair de um banco para outro. Vai ser muito mais rápido agora. Agora, outros órgãos ainda estão preparando o sistema para integrar o novo sistema de pagamentos. Para o futuro, o Banco Central estará preparando uma funcionalidade com parcelamento de compras. Então, essa tecnologia veio inovar cada vez mais a utilização de tecnologias da informação no mercado financeiro. Sabemos que estamos na pandemia do coronavírus e isso fez com que o mercado digital se sobressaísse cada vez mais, evitando o contato com o dinheiro físico, o dinheiro em papel. Durante a fase de teste, que durou do dia 3 até o último domingo, foram realizadas 1,9 milhão de transações, somando 780 milhões de reais. Em nota, o Banco Central disse que, durante esse período, manteve diálogo com as instituições. Um significativo nível de colaboração, pois deve haver, é claro. O sucesso da fase de operação restrita reforça o potencial impacto que o PIX vai promover na indústria de pagamento, alavancando a competição e o resultado entre os melhores serviços para os seus usuários. Na economia, a eletronização dos pagamentos e consequente redução do custo social com instrumentos baseados em papel. E para a população disponibilizando um meio de pagamento barato, rápido, seguro, instantâneo e prático. O presidente do Banco Central disse que a estrutura do Banco Central que liquida as operações não apresentou nenhum problema e que o projeto PIX é totalmente seguro, podendo você, então, utilizar com sabedoria. É isso aí, se você gostou do vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Fala pessoal, tchau e até mais!